Olá senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma informação daquelas que dá gosto de trazer. Dá gosto da gente fazer um vídeo desse e trazer uma informação como essa. Tô aproveitando que eu tô aqui na Bahia e é um tema relacionado e eu tenho certeza que você vai gostar da informação que eu trago pra você nesse vídeo. Antes, vou te pedir ajuda pra gente crescer o canal. Através desse canal que a gente luta por você. Então se você puder se inscrever, será de grande valia. Peço pra você se inscrever no canal e ajudar. Rumo aos 600 mil inscritos, a gente já tá chegando. Beleza? Vamos lá. Olha só. Alguns dias atrás, vocês devem ter visto, eu trouxe um vídeo aqui onde eu falei do prefeito de São Paulo. O que o prefeito de São Paulo fez? Seguinte, ele conseguiu a reeleição, reeleição, e logo depois, como um tapa na cara do povo brasileiro em si, não só do povo de São Paulo, mas do povo brasileiro em si, nesse momento que o presidente da república fala que o país tá quebrado, ele vem, retira direito de aposentados ou direito de vale-transporte, ele corta direitos de isenções, ele tira isenções de impostos sobre alimentos, ele tira isenções de impostos sobre veículos de PCD. E, juntamente com Dória, lógico, eu tô falando prefeito e governador, e vem e aumenta o seu próprio salário em 47%. Quem se recorda do vídeo que eu fiz tratando esse absurdo e falando que a gente não vai escalar, a gente vai tentar mudar dentro daquilo que a gente consegue, tentar mudar essa história aí. Fácil vai ser, lógico que não, dificílimo, mas a gente vai tentar mudar, pelo menos a gente tá fazendo alguma coisa. Se der certo, eu vou deixar um país melhor para os meus filhos, simples assim. Tudo bem, mas a gente olha muito pelo lado negativo e vê esse tipo de pessoa, que dá até ranço, pessoas que dão até náusea de saber que enganam o povo e conseguem se reeleger, conseguem voltar para a política. O Dória teve que colocar o rabinho entre as pernas de novo, porque os agricultores do estado de São Paulo fizeram manifestação, ameaçaram parar e fizeram um tratoraz, pegaram seus tratores e foram para a BR, fechar a BR, porque ele reduziu a isenção de CMS sobre produtos, sobre alimentos, e isso ia causar uma alta muito grande no preço dos alimentos e impactaram nos agricultores e impactaram no povo de São Paulo todo e no povo do Brasil inteiro, porque lá exporta e exporta muito para vários outros setores do Brasil. Então, saber que tem políticos como esse é complicado. Mas agora, eu quero trazer para vocês a história, o fato e o exemplo do Tiago Dias, da Bahia, daqui da Bahia. Em compensação, enquanto tem exemplos maus como esses, e o povo continua colocando lá, o Tiago Dias, ele é o prefeito de Jacobina. Olha só, de origem de família pobre, agricultores de família pobre, daqui do estado da Bahia, onde a maioria dos agricultores são pobres, vivem na agricultura, assim, como que eu posso dizer, artesanal mesmo. A maioria são pobres. E ele ganhou, como prefeito, um salário de 15 mil reais. E será que ele aumentou o salário dele em 47% igual o de São Paulo fez? Não. Ele reduziu o seu salário em 93%. Ele, o primeiro ato dele foi fazer um decreto, primeiro ato, fazer um decreto, onde ele reduz o seu próprio salário para um salário mínimo. Isso sim é o que tinha que ter. Os gestores têm que ser exemplos. Os gestores têm que dar exemplos. O dinheiro público tem que ter cuidado. O dinheiro público tem que ter cuidado. Tem que ter cautela ao cuidado do dinheiro público. Então, ele reduziu o seu próprio salário para um salário mínimo. Foi o primeiro decreto que ele fez. E olha só, como que a coisa foi interessante. Ele já tinha feito uma carta. Quando ele fez, em outubro, quando ele fez o seu próprio... Quando ele fez a sua candidatura, quando ele lançou a sua candidatura, ele tinha feito uma carta onde ele não divulgou. E nessa carta ele falava que o primeiro ato dele ia ser reduzir o salário de prefeito. Mas ele não divulgou para não usar isso em favor dele na eleição, para não ser demagogo. Ele não divulgou. Ele deixou, registrou, assinou e deixou guardada. No primeiro ato dele, ele assina e mostrou a carta de que era o que ele tinha prometido. Ou seja, era um fato que ele mesmo tinha prometido para si mesmo. Não precisou usar isso para ganhar a eleição. Nem mentir, porque tem cara aí que mente que vai fazer isso e na hora H não faz. Então ele já foi lá e fez um decreto. E ainda, quando ele foi entrevistado, perguntaram para ele o que ele tinha em mente de fazer com esse dinheiro. Com esse dinheiro. E ele informou que já tinha mandado a contabilidade e assessoria jurídica ver a possibilidade de pegar esses quase 14 mil por mês que sobrariam e aplicar na criação de uma casa que cuida de crianças com necessidades especiais. Tiago Dias, prefeito de Jacobina, na Bahia. Ele é do PCdoB. Bons exemplos precisam ser seguidos. Vou até dar mais um exemplo aqui para vocês. Tem um cara que eu gosto dele como pessoa. O Paulo Ganinho. Como pessoa, ele é uma pessoa legal. Passei a conhecer ele através desse canal. Ele reduziu bastante as verbas de gabinete. Ele foi considerado o deputado que menos gasta. Convenhamos aqui. Eu acho que os projetos e as ideias dele são ruins. Assim como ele acha que os meus projetos e minhas ideias são ruins. Nós dois não pensamos igual. Mas ele é um cara que eu gosto dele. Ele também já falou que gosta de mim. Mas um não gosta da ideia do outro. Porque eu vejo que tem que defender as pessoas. Ele acha que tem que defender bancos. Mais ou menos essa história aí. Só que, só que, de certa forma, ele tem esse exemplo aí também. Ele é o que menos gastou. Considerado o deputado que menos gastou no ano de 2020. E isso é louvável. E a gente tem que reconhecer pequenos detalhes como esse também. Então, quis fazer esse vídeo um pouco diferente para comentar isso com vocês. Se vocês gostarem, comentam aí do vídeo. Abraço.